O Botafogo adquiriu 100% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Cuiabano, junto ao Grêmio por 7 milhões de reais. A informação é do canal do TF e do jornalista Tiago Franklin, na noite desta sexta-feira. A diretoria alvinegra corre contra o tempo para registrar o jogador ainda nesta sexta, último dia da janela doméstica. Cuiabano assinará contrato com o Botafogo até dezembro de 2027. Cria da base do Grêmio, Cuiabano ficaria sem contrato com o tricolor gaúcho no fim do ano, e ainda não havia chegado a um acordo pela renovação. O lateral esquerdo de 21 anos acumula convocações para a seleção brasileira sub-18 e sub-20, e foi titular nas duas últimas partidas do Grêmio, por conta das lesões de Reinaldo e Mike. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.